Vou demonstrar uma segunda parte do catar campo dive, que é a parte em que você vai ao solo, dessa forma, tá? O agressor está na sua frente, ele vai atacar as suas pernas, você tira as pernas, joga e chuta, dessa forma. O que é importante, no momento que ele entra nas suas pernas, não deixe ele segurar, retire e encurva, o braço entra por baixo, mesmo que ele tente te agarrar, você agora vai sair da frente dele, girando essa perna de apoio, jogando, ou chuta ou chuta, dessa forma. Pulse!